Olá turminha do Colégio Mater! Eu sou a professora Josi e essa é mais uma aula de Libras! Hoje nós iremos aprender os sinais relacionados a frutas. Olha o sinal de frutas ou frutas, tá vendo? Frutas, configuração da mão em C, façam esse movimento, ó, laranja, laranja, limão, ó a mão, e tem a expressão facial, viu gente, façam a expressão facial que é muito importante. Alguns sinais tem movimento, outros não tem movimento, se tem o lugar certinho para fazer. Maçã, maçã, tomate, vermelho, porta. Temos também o coco, coco, olha o sinal de coco, coco, goiaba, o sinal de goiaba é assim, ó, ó, goiaba, guaraná, delicioso, guaraná. Maçã, jaca, quem sabe o sinal de jaca, alguém sabe? Assim, e ó, ó, a mãozinha, jaca, mamão, assim, e ó, mamão, M, talvez M, mamão. Maracujá, ó, 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 amarelo, ó, ou somente assim, redondinho, que dá o que, gente? Que dá sono, é o sinal do maracujá na Libras, língua brasileira de sinais. Manga, manga, ó, a mãozinha, ó, a configuração da mão, e façam esse movimento. Banana, banana, hum, hum, delicious! Morango, morango, vermelho, ó, cheio de quê? Tem uns pintinhos, um morango, né, uns pontinhos. Carambola, ó o sinal de carambola. Carambola. Muito bem, vamos relembrar os sinais que nós aprendemos hoje? Vamos! Laranja, quem aí lembrou? Ah, lembrou, assim, né, laranja. Limão. Maçã. Melancia. Ou Melancia. Tomate. Coco. Guaraná. Mamão. Mamão. Como que é mamão mesmo, pessoal? Isso mesmo, ó, mamão. Maracujá. Manga. Banana. Uma mãozinha. Ou, assim. Morango. Vermelho, cheio de pintinha. Carambola. Gostaram? Gostaram da aula de hoje? Gostaram mesmo? Ah, que bom! Faça um vídeo e diga pra mim o que você aprendeu hoje. Diga pra ti, assim, eu aprendi os sinais de fruta e aí você explica. Pode explicar também qual é a fruta que você mais gosta. Façam os sinais das frutas e depois diga, eu gosto, ó, da fruta, sinal. E aí são vocês fazerem, tá bom? Treinem aí em casa e assistam os outros vídeos. Sempre fiquem assistindo, treinando em casa, viu, gente? Pra não, ó, esquecer. Esqueçam não. Treinem, treinem, treinem. Muito bom! Quanto mais vocês treinem, mais vocês vão, ó, aprender e vão ter habilidades em Libras. Êêêê! E, ó, quem esqueceu o vídeo a semana passada, por favor, mande pra mim o seu vídeo da semana passada. Tchau! Tchau! Tchau!